Tá gravando aí, segura aí, deixa eu falar aí. E aí galera do canal, beleza? Vem aqui mais meu amigo. Gravar aqui ó, um monte de coisa aqui ó. Quem quer praticar esporte ó. Andar de bike aí. Tá ali na área de futebol, beleza? Deixa o like, vamo lá, pode deixar. Grava. Quer aparecer? Não tô feito mais. Ó o Wolverine aí pessoal. Beleza? Wolverine, Wolverine aqui é o segurança viu? Segurança aqui na área. Vamo por aqui, deixa eu só dar uma palha. Que é top mano, se você pegar uma bikezinha pequenininha ó. Bota um capacete ó. Acho que foi legal a pista, ficou bacana. É ó. Tô gravando aqui. Não, 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 tá de boa, só foi só pra... Vou deixar. Ok pessoal, aqui é a pista de skate aqui ó. Quem gosta de brincar de skate aí ó. Bacana. Aí. Aí ó. Ó lá, que bancada ó. Vamo, vamo aproveitar e vamo ali naquela área ali ó. Depois nós vamos lá pro estado. Vamo, mas quem mora aqui pertinho ó. Cê vinha, jogar uma bolinha ali ó. Aí tá cercado, acho que não. Grava só daqui mesmo. Vamo lá no estádio lá mostrar pra vocês como é que tá o estádio. Nos casilhão de barro. Dô. Ora não. É porque é antiga, né. agora pessoal agora eu vou mostrar aqui pra vocês a segunda parte aqui do estádio aqui que está abandonado tamanho do muro aqui e aqui mesmo nós vamos passar está sentindo? vou mostrar aqui pra vocês aqui abandonado aí jogadores desse estádio aqui nós aqui bancados precisamos dar uma limpada deixamos esse negócio aqui bonito o que você acha? estádio desse aqui jogar uma bolinha tudo cheio de mata é que é administração que bancada aqui legal pra nós poder ver os jogadores ali vamos lá, vamos descer vamos descer lá vamos dar a volta lá aí nós entra lá olha a situação da arquibancada aqui olha a torcida aqui é só os matos olha o vestiário ali como é que está o vestiário está todo desmontado até que cabe muita gente aqui uns 4 mil pessoas aqui está tudo abandonado deixa eu mostrar aqui isso aqui é o banheiro ou o vestiário aqui? olha o rolinho foi pago vou mostrar aqui pra vocês vou mostrar aqui como é que está a situação abandonada rapaz olha o encanamento de água aí isso aqui está vendo era o vestiário situação que está rapaz está o maior fedor de mijo aí e aí e aí e aí ó fora da telinha aqui, viu gravar aqui, vamos aqui aí nós dá a volta por ali, aí nós sai pra lá aí nós volta por lá ó o tanto e é só da da branquinha mesmo, foi pra gol é aquela japonesa ó é grandona a altura aí, ó não é que ó, há 10 anos atrás aqui tinha jogo aqui direto tinha tá tudo abandonado o cart é do lado de lá, mano você vai entrar eu vou vir aqui só pra ver se acham lindo esse bicho aí não, vamos entrar aqui, ó aí nós volta pra lá, porque o cart é mais pra lá talvez não esteja aberto, mas nós sobe lá no muro e vê tá servindo pra outro tipo de esporte aí, ó é, tá jogando agora futebol americano é, futebol americano é que ali é o vestiário, ali, ó até alguém morando ali ó, parte, ó pra subir ali é o muro sobe ali e grava ali pra mim garrinha ó lá, sabiá sabiá tico 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 vixe, é a polícia a polícia treinando, ó é é